O governo lançou um guia para ajudar na criação de políticas públicas para que a população em situação de rua tenha acesso à moradia. O Brasil tem pelo menos 222 mil pessoas vivendo em situação de rua. O dado é da última pesquisa do IPEA de 2020, que mostrou também que a maioria dos moradores de rua, 81,5%, está em municípios com mais de 100 mil habitantes, principalmente das regiões Sudeste, Nordeste e Sul. Aperfeiçoar políticas públicas para essas pessoas é um desafio. E para ajudar no acesso da população em situação de rua à moradia, o governo lançou o Guia Brasileiro de Moradia I. O direito à moradia é o direito essencial, é o direito que abre outras portas para os direitos humanos, para a pessoa ter um endereço, a pessoa ter onde dormir, a pessoa ter uma segurança de saber que ela vai dormir e acordar em um ambiente tranquilo, protegido. A iniciativa é uma adaptação à realidade brasileira do modelo reconhecido internacionalmente como Housing First. A publicação traz a estruturação de projetos de habitação, além de definir o conceito básico de população em situação de rua, as estratégias de cuidado com este público, entre outras ações. Também adianta estudos econômicos que mostram ser possível implantar esse modelo aqui no Brasil. Ao entrar no projeto, a pessoa passa a ser acompanhada por uma equipe e, ao final, o objetivo é que esteja preparada e com autonomia plena e acesso a uma moradia definitiva. Tanto nas esferas municipal, que é mais local, estadual e federal, temos que ter essa vivência e esse comportamento de criar realmente as políticas públicas que vão erradicar essa população que vive na rua, dando o que é mais óbvio do mundo, a moradia. Tchau! 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 Tchau!